E estamos aqui na central de imprensa e vamos chamar aqui pra falar um pouquinho pra vocês o nosso amigo, colega de trabalho, Cléber Oliveira, né Jonas? Ele é o apresentador do Maior São João do Mundo. Mozerão, né? Muito bem, Cléber. Faz a animação aqui nesses 30 dias, né Cléber? Pois é, primeiro o agradecimento pelo carinho de vocês, Capilha TV, Carol, a todos vocês que estão aqui conosco todas as noites fazendo a cobertura do Maior São João do Mundo que chega a sua 36ª edição, edição em que homenageia o centenário de Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo e como você estava falando no início, estamos aqui no backstage, na área reservada à imprensa pra essa cobertura e pra o contato com os artistas que sobem ao palco do Maior São João do Mundo. É uma noite fria, muitas noites frias no caso, Campina Grande e eu fico pensando assim como é que Cléber trabalha a voz, né? Porque eu tive um poucos dias aqui, fiquei com minha voz irritada por conta do frio. Como é que você fala tanto ali, grita tanto ali, né? E cuida da tua voz ali no palco. Tudo que deveria ser feito, na verdade, confesso, não fazer. Mas um mínimo de cuidado nós devemos ter com aquecimento natural, com aquecimento pra voz e o descanso também. Apesar de ser difícil descansar a voz, uma vez em que saindo daqui do Parque do Povo durmo ali umas três horinhas pela manhã com o primeiro horário na TV, saindo da TV, correndo pra agência, da agência pra rádio, da rádio pro Parque do Povo, fica meio difícil, mas a gente sempre que pode tem um determinado cuidado. Tem alguns truques caseiros também que nos ajudam. Mas realmente é muito frio ali o palco, a gente recebe um sereno, tá sempre forçando a voz, mas é cuidado e acima de tudo é um presente de Deus, é um dom e Deus ajuda sempre. A gente cumprir com essa maratona aí de 30 noites de Maior São João. Meu pai, saudoso jornalista Joacir Oliveira, é homenageado esse ano, dá nome à central de imprensa do Maior São João do Mundo, que fica ali no Centro Cultural. Ele que, assim como eu, eu estou há 10 anos apresentando o Maior São João do Mundo. Meu pai passou 9 apresentando isso há 20 anos atrás, lá no início da festa, 20 e tantos anos atrás. Passou por esse palco também, o que muito me honra, me alegra também poder dar continuidade a esse legado. Ô, Fleber, eu sei que não é o momento, mas assim, foi muito chocante a morte do teu irmão, né? Eu até achei que você não iria apresentar esse ano, justamente por causa da tragédia, né? Que foi muito em cima, né? Então, assim, como é que foi pra você dar essa continuidade à questão profissional, né? Que você teve que ser profissional. Independente de qualquer coisa, o profissionalismo tem que existir, né? O ocorrido, como é do conhecimento de todos, foi na noite do dia 30 de maio, uma semana antes da abertura do Maior São João do Mundo. Tive o meu irmão assassinado de forma cruel e covarde, como todos sabem, aqui no centro de Campina Grande. A gente confia muito na justiça dos homens, mas é na justiça divina, é na justiça de Deus que nos acostamos. Continuamos vigilantes, apostos, cobrindo e cobrando a justiça pra que ela seja feita. Acreditando, repito, na justiça e na manutenção dela. Realmente é uma tragédia, perdi um irmão, perdemos um pai de família, um filho, um profissional jovem, aos 35 anos de idade, repito, de forma cruel e covarde. Mas precisamos seguir, a vida cega a gente precisa trabalhar. A gente se encontra aqui, dando continuidade ao trabalho, com o sentimento ainda dividido entre a dor da perda e a revolta pela forma que aconteceu, repito, cruel e covarde. Mas, Deus nos dá forças, é preciso continuar, é preciso trabalhar. Me afastei, naturalmente, pelo, por lei, cinco dias, da rádio e da televisão, mas precisando voltar. E aqui encontro o abraço amigo, um abraço fraterno, uma palavra de carinho e solidariedade sempre. Muito obrigado. E é isso aí, gente. Então vocês continuam ligados aí. Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? É isso aí. Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Campina TV, no maior São João do Mundo, né, gente? Legenda Adriana Zanotto